Vamos a nossa mensagem hoje? Quero te levar ao Evangelho de Mateus 7, versículos 6 e versículos de 12 a 14. Não deis aos cães o que é santo, nem jogueis vossas pérolas diante dos porcos, pois estes, ao pisoteá-las, se voltariam contra vós e vos estralhaçariam. Tudo, portanto, que desejais que os outros façam, fazeio vós também a eles. Isso é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçosa o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram. Como estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. E poucos são os que encontram. Uma palavra profunda para pensarmos. Não só naquele tempo, mas o que acontece no nosso tempo de hoje. Aqui quer nos dizer que os cães e os porcos são animais impuros. E com estes termos eles designavam ser os pagãos. Essas pessoas impuras porque não sabiam valorizar as palavras de Deus, as palavras santas de Deus. E as palavras do evangelho, os dons, não deveriam ser dadas a quem não tem o mínimo de boa vontade, a quem não tem respeito, a quem não tem o mínimo de valor. Hoje nós estamos vendo pessoas que não se importam com estes valores cristãos, com todo o sacrifício de Cristo, com o outro. Uma pessoa egoísta, uma pessoa egocêntrica, ela não se compromete com nada. Ela vive na sua bolha, no seu mundo particular, nos seus interesses próprios. E hoje o que mais se vê são pessoas egocêntricas, que não conseguem se colocar no lugar do outro, não enxergam mais o outro. E não conseguem ter compromisso nem com o outro, nem com a fé, nem com aquilo que é verdadeiro. Muito pelo contrário. Hoje nós vemos uma corrente determinada a acabar com todos os valores cristãos, com todos os valores milenares, a destruir os valores, o amor de família, a destruir as virtudes de um ser humano, a destruir tudo o que é bom. Por isso é que Jesus vai dizer que a porta é estreita para aqueles que servem a Deus. São muitas tentações para você ir para a porta larga e espaçosa. Mas a gente já sabe que o caminho do reino é um caminho de renúncia. É um caminho de renúncia ao egoísmo, mas é um caminho de compromisso com Deus e com os demais. Pode parecer difícil, sim, mas é o caminho que leva à salvação. Porque a gente sabe qual é o final de todo aquele que só olha para si próprio. A gente já sabe qual é o final daquele que passa por cima de tudo e de todos pelo seu bel prazer, aquele que quer destruir todos os valores. Se destrói, muitas pessoas também são destruídas, muitas instituições são destruídas, muitas famílias são perdidas. Um país pode ser perdido por estes valores. E hoje nós vemos como é fácil se perder um país por valores tão baixos, tão corruptos, tão egoístas. Que Deus nos ajude. Temos que fazer a nossa parte. Fazer a mais por aqueles que não fazem. E não devemos dar as pérolas de Deus. Aqueles que nada, nada dão valor. Amém? Eu deixo esta mensagem para você hoje. E deixo o meu abraço fraterno. Amém. 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 Amém.